Todos os lugares secretos da agência aqui no Brookhaven, galerinha Pois é, galerinha, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês todos os lugares secretos da agência secreta aqui no Brookhaven, galerinha Então fica comigo, galerinha, até o final desse vídeo Pra você não perder, porque a gente vai levantar aqui algumas teorias, galerinha Envolvendo a agência secreta e todos os lugares em que ela esteve aqui dentro do Brookhaven, galera Então já chega daquele jeito, galerinha Deixa o likezão do Fabio Dark nesse vídeo E se tu não for inscrito, galera, se inscreve aí agora no canal Pra tu não perder nenhum vídeo aqui do Fabio Dark, galera Todo dia tem vídeo novo aqui no canal do Fabio Dark, galera Então, galerinha, já vou mandando aqui um salvezaço aqui pra esse carinha que tá aqui do meu lado Que é o Dark Lord, um salve Dark Lord Que outro dia falou até nos comentários que quando ele entrava no jogo eu saía Que é isso, é porque às vezes, galera, eu vou gravar um take aqui no Brookhaven E depois eu faço um take lá no servidor privado, galera Então, boy que boy, galera, porque a gente já tá até falando demais E vamos que vamos aqui pra todos os lugares secretos da agência secreta aqui no Brookhaven, galera Muitos mistérios, muitas teorias A invasão zumbi vai mesmo acontecer aqui no Brookhaven Será se vai? Mano do céu A gente já está com muito medo Mas, então, bora que bora, galera Então, galera, vamos que vamos aqui, ó Primeiro lugar aqui que a gente vai Eu vou até tirar esse dinheiro aqui, velho Nós estamos... Ô, 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 a dança também Tô dançando aqui, Dark Lord ainda tá dançando Então, galera, ó O primeiro lugar secreto, galera, que a gente vai olhar aqui na agência É lá no hospital, mano do céu Lá naquela parte onde os cientistas faziam os testes Nos agentes aqui do FBI Do Brookhaven, galera Meio que transformavam todos os agentes aqui do FBI em zumbis, galera Eu vou subir aqui, ó Opa Aqui eu sempre demoro a subir aqui, ó Ó Ô Opa, mano Ô Ô Ô Ô Caramba Ô Ô Pronto Consegui subir até que fim A gente conseguiu subir aqui em cima Então, galera Primeiro lugar secreto aqui da agência, ó É essa base aqui, galera Que a gente já viu em vários vídeos aqui Mas, enfim Essa base aqui, galera Basicamente que ela fazia os experimentos Nos agentes da agência secreta, galera A gente vê que aqui a gente encontra Uma das logos da agência secreta Aqui em cima do hospital, ó Esse lugar aqui era onde ele fazia os experimentos em todos os agentes aí do FBI, galera Aqui nessa sala aqui a gente até vê um agente aqui Meio que ele foi transformado em zumbi e ficou aqui, galera Lá atrás ali do hospital existe o cemitério em que ainda existe lá um zumbi preso, galera Mas, enfim, o vídeo de hoje não é sobre o que aconteceu Mas sim mostrar todos os lugares secretos aqui onde a agência esteve, galera O próximo local onde a gente vai estar indo, galera É outro segmento aqui dentro do hospital, galera Que é aqui dentro do raio-x Que, inclusive, teve até na última atualização aqui Uma nova mensagem que é lá do agente Lá do FBI Que tá passando no filme aqui de Brookhaven, galera Aqui nessa sala aqui de trás do raio-x, ó A gente encontra esse botão aqui Que é teletransportado pra essa sala aqui, galera Que é meio aqui uma sala que tem uma gravidade zero aí Que, segundo a minha teoria, galera É que nesse local aqui eles faziam também os experimentos com os agentes aqui, galera Você vê que a água daqui é meio que verde E aqui nesse local a gente vê também a logo da agência secreta, galera Ou seja, aqui nessa sala aqui também era um dos locais onde a agência secreta Usava dos seus artifícios diabólicos Para transformar os agentes E zumbi, galera Pelo todo do céu Pelo todo do céu Galera, então, galera Vamos que vamos aqui continuar, ó Esse aqui é o segundo lugar Opa, não, aqui não, não Onde eu quero mostrar Tomara que esteja ativado, galera Ou, galera, não está ativado Mas, enfim, galera Eu até postei um vídeo ensinando A como ativar aqui a mensagem desse agente, velho Porque, pelo que eu estou vendo Ainda tem muita gente que não sabe ativar essa mensagem Mas, enfim, galera Aqui nessa tela aqui, ó Aparece uma mensagem do agente Eu vou tirar um print aqui, galera Eu vou pegar aqui e vou botar aqui na tela Essa mensagem que está rolando aí na tela É a mensagem lá do mesmo agente na polícia, galera Que, inclusive, agora a gente vai partir para lá E você vai ver a mesma pessoa que tem aqui Tem lá na polícia Ou seja, galera Tudo interligado um com o outro, galera Inclusive, lá no filme, lá do cinema Do Brookhaven Mostra justamente aquele agente Fazendo as investigações Sobre a agência secreta E os planos mirabolânticos E diabólicos aqui Transformando todos os moradores De Brookhaven É zumbi, galera Então, galera Vamos que vamos aqui Que a gente já vai lá na polícia Para vocês verem essa ligação Ó, galera Uma coisa que eu esqueci de falar aqui Nessa mensagem aqui desse agente, galera Ele informa o local Onde fica a nova base secreta Que é um dos locais Que a gente vai agora Para a gente fazer essa ligação Essa ligação de todos esses lugares secretos Da agência aqui no Brookhaven Então, vamos que vamos Agora lá na polícia, galera Eu vou... Galera, para não demorar tanto Eu vou dar um corte aqui no vídeo E já volto com vocês A caminho da polícia Então, o plano dos cientistas Não vai funcionar Porque o Fabio Dark Está aqui para desvendar Todos esses mistérios E agora Vou lá na polícia Para entregar tudo Para eles E... Bom, galera Já estamos aqui na polícia Em frente à polícia Dark Lord já estava aqui Me aguardando Para a gente ir lá na polícia Então, galera A gente acabou de sair Lá do hospital Mostrou lá Onde os cientistas Faziam os experimentos Lá com os agentes E a gente depois Foi lá na sala de Raul X Ou seja, galera O hospital ali Meio que era Uma fachada Para os cientistas Fazerem as atrocidades Aqui com todo mundo Do Brookhaven, galera Mano do céu Estou ficando doido Nesse vídeo aqui, galera Então, deixa o like E se inscrever no canal Porque o Fabio Dark É desse jeito, galera É alegria total E vamos que vamos Ó Aqui, galera Nesse local aqui, ó É outro local Em que a agência secreta Meteu o dedo, velho Estava aqui dentro Do Brookhaven E disse Olha, nós vamos transformar Todo mundo em zumbi Aqui Eu não quero nem saber, velho Aí transformou Todo mundo em zumbi Só que, galerinha Esse... Esse rapazinho aqui, ó Esse agente aqui Que é o que passa Lá no filme de Brookhaven Ele tava fazendo As investigações E ele deixou Todas essas pistas aqui Pra gente seguir, galera Não é à toa Que em todo canto Ele está Então, esse carinha aqui, galera Pra você entender É a chave de tudo Inclusive, tem até Um novo filme Eu postei um vídeo hoje Justamente explicando Sobre esses filmes Que estão aparecendo E tirando de vez A teoria de que Aquele novo filme Que está embaixo da cadeira Não aquele que tava Na casa abandonada Aquele que tá Embaixo da cadeira, galerinha Deve ser As imagens Das investigações Desse agente Que está aí Nessa prateleira, galerinha Então, galerinha Vamos que vamos aqui Porque a gente vai ter que Ir no próximo lugar Aqui Em que a agência Esteve aqui No Brookhaven, galera Que é lá na casa Dos vampiros, galera E lá na casa Dos vampiros, galera Tem um item Muito interessante Que é muito estranho, galera Já peguei até a casa aqui Pra não ficar muito demorado E ser mais rápido Aqui da gente Seguir o roteiro Aqui da agência secreta Galera Nesse quarto aqui A gente encontra Essa sala secreta Aqui embaixo Aqui embaixo Nessa sala secreta Galera É o outro local Em que a agência secreta Esteve, galera Todo local Que a agência secreta Esteve Ou Que Ou o lugar Em que aquele agente Esteve, galera Que ele usou De alguma forma Pra fazer as investigações Dele Todos eles, galera E a gente vê Que tem a imagem Da agência secreta Velho Muito estranho Olha aqui, ó A gente vê Em todos os locais A logo da agência secreta Galera Tem algumas casas Que tem alguns segredos Só que nessa casa Ela não existe Nada da agência Galera Meio que tem lá Os segredos Envolvendo aqui Todos esses acontecimentos De um cientista Transformando Os pessoal As pessoas aqui Do Brookhaven Em zumbi Mas não tem nada Da agência secreta Ou seja O que leva a crer, galera Que existe Essas imagens aí Do agente Procurando lá Os experimentos Lá dos cientistas Malucos Transformando o pessoal Em zumbi E também existe O outro lado Maligno Que era De transformar As pessoas aqui Em zumbi, galera Nessa sala aqui, galera A gente vê Uma cruz, ó Essa mesma cruz A gente encontra Lá na casa De fraternidade, galera Então, galera Por que existe Essa cruz aqui Igual a da casa De fraternidade, galera Esse local aqui Possivelmente Deveria ser Algum lugar Que ele usava, galera Pra interrogar Alguma coisa do tipo Sei lá Ou até mesmo Pra guardar aí Alguma coisa Secreta, galera Do céu, velho Agora, o próximo lugar aí Que a gente vai, galera É o último lugar aqui Que foi adicionado aqui Nas últimas atualizações Do Brookhaven Que é a nova base Aqui da agência Da agência, galera Aquela base lá Da agência Que tem lá Todos aqueles Negócios lá Tudo quebrado Galera Ixi, eu vim pelo lado Mais longe, galera Era só ter pulado ali Aqui não Bora, lá pro outro lado Lá pro outro lado ali Galera Eu dei a volta aqui, mano Era só ter seguido Pro outro lado Que a gente já tava Muito próximo lá Da nova base Da agência secreta E o Dark Lord Não consegue me acompanhar Mesmo Eu só correndo, galera Mano do céu A agência secreta Esteve lá no hospital A agência secreta Esteve na polícia Na casa dos vampiros E, galera Essa nova base aqui Que é a nova base, galera Que possivelmente aí, ó A gente vê aqui, galera Todos os locais Em que a agência secreta Esteve, galera Tem essa logo aqui Da agência secreta, galera Já tem outros locais aqui Que é misterioso Que é um dos mistérios aí Do Brookhaven Que já não tem nada disso, galera Nessa sala aqui, ó É onde Eu sei lá Eu acho que alguma coisa Da agência aí Que ela controlava aí Todas as imagens aqui Da cidade E controlava aí Todos os vídeos Aqui, galera Não é à toa Que aqui, ó Aqui embaixo dessa cadeira Tem um novo filme aí Que foi encontrado Que, inclusive Eu até gravei um vídeo Falando sobre isso, galera Mas, enfim Essa nova base aqui É uma das últimas Atualizações aqui Do Brookhaven E essa base aqui, galera É a base Em que eles controlavam Tudo, galera Controlavam todas as energias E controlavam todos os botões Aqui da cidade, galera Possivelmente aí A gente vai estar ativando Na próxima atualização Aquele botão De casa de fraternidade E aquele botão Lá da igreja Por aqui, galera Mano do céu A agência aí Fazia muitas coisas Errado Mano Pra onde foi o cientista A agência secreta Conseguiu pegar eles É um mistério Que a gente vai tentar Desvendar aí Nas próximas atualizações, galera Então, galera Se você sabe de alguma coisa Deixa aí nos comentários A sua teoria Que eu vou trazer aqui Nos próximos vídeos Galera E se tu gostou desse vídeo Deixa o likezão Desse vídeo aqui, galera Deixa o likezão Aqui no vídeo Do Fábio Dark E se tu não for inscrito, galera Se inscreve aí no canal Pra você não perder E ficar aqui Fazendo parte da família Fábio Dark, galera Igual o Dark Lord aqui E a gente vai gravar Altos vídeos Juntamente com o Darkzinho Então é isso, galera Esse foi mais um vídeo aqui De todos esses lugares Secretos da agência Aqui dentro Do Brookhaven Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Assiste esses dois vídeos Que estão aqui embaixo Eles estão cheios De mistérios Explicando todas as teorias Aqui pra vocês Então assiste esses dois vídeos Que estão aqui embaixo É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Do Fábio Dark É nóis É Ful 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 Ful